Ainda falando sobre a POSP, um ato unificado, convocado pela POSP e entidades ligadas aos servidores públicos estaduais acontece nessa terça-feira, dia 5 de outubro, uma nova manifestação em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, contra o projeto de lei complementar 26, que trata da reforma administrativa no estado de São Paulo, o qual já comentamos aqui também em entrevista com a professora Bebel. Marcada para as 17 horas, essa será a terceira manifestação contra a propositura e promete reunir servidores de todas as regiões do estado de São Paulo, como de Piracicaba, que prometem ajudar a engrossar o ato público. A presidenta da APOSP, a deputada estadual professora Bebel, diz que é fundamental a manifestação para tentar convencer os deputados paulistas a desistirem dessa proposta de reforma. A APOSP e entidades do funcionalismo estadual querem a retirada do projeto, que consideram prejudicial aos servidores e à população, que depende dos serviços públicos. As manifestações dos servidores estaduais contribuíram para levar a Alesp a adiar a votação do PLC 26. Para a Bebel, esta reforma administrativa visa acatar a estabilidade dos servidores públicos, assim como instituição, a avaliação do desempenho com a finalidade de demitir servidores. A aprovação do PLC 26 também representará a flexibilização da remuneração e afetará mais uma vez os servidores aposentados e convocará a redução de seus salários, pois a bonificação não é extensiva ao segmento, disse então em nota a presidenta da APOSP, professora Bebel. A APOSP, professora Bebel.